Prete, 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 atenção, tá de volta no Antares Tá de volta no Antares Tá de volta no Antares Mano Macarrão, mano, mano, macarrão Mano, mano, macarrão, tá de volta no Antares Mano, mano, macarrão, tá de volta no Antares Mano, mano, macarrão, tá de volta no Antares Prete, prete, atenção Esse é o J.R. do PC E Perte Atenção, tá de Volta no Antares E Ano Macarrão, tá de Vai de Volta no Antares Tá de volta no Andares Mano Macarrão, Macarrão, Macarrão É o Jardim do Andares Mano Macarrão, Mano Macarrão Vete, vete, atenção Mano Macarrão, Macarrão Tá de volta no Andares Vete, vete, atenção Tá de volta no Andares Mano Macarrão Mano Macarrão Vete, atenção Vete, vete, atenção Vete, vete, atenção Tá de volta no Andares Mano Macarrão Mano Macarrão Esse é o Jardim do B.C Mano Macarrão Tá de volta no Andares Tá de volta no Andares Mano Macarrão Macarrão I I I I I Tá de volta no Andares Esse é o J.R. do B.C. Vem chocando, vem chocando As Granadas Nós não brinca nóis picota, nós não brinca nóis picota Que fizer que dei a GOI Ó, 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 ó. Olha quem tá vindo ali Esse é o JR do PC Bônus, 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 bônus 50 aqui do complex E o dois, o dois, o dois, o dois Pedro Jacare Vem, vem jogando as granadas Vem jogando as granadas Olha, 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 olha quem tá vindo ali Pano, 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 50 Pano, 50 Pano, 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 p Esse é o J.R. do B.C. 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 Esse é o B.C. Esse é o J.R. do 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 B.C. O J.R. do B.C. O J.R. do B.C. Esse é o J.R. do B.C. O J.R. do B.C. Esse é 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 o J.R. do B.C.